Naquela mesa E os seus olhos eram tão horríveis Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no campo, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída, a não doía sim E agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu anorim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu anorim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo em mim E o senhor é o anorim É o cabeludo do forró e o meu amigo E o meu amigo Manuel Moreno da Seresta Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no campo, uma casa e um jardim Se eu soubesse o que eu soubesse o quanto dói a vida E hoje ninguém mais fala do seu anorim E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele